Chama o segurança aí, pelo amor de Deus. Chama o segurança, né? Tu conhece, eu tô lá assistindo o final aqui, irmão. Segurança, cadê você, segurança? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Segurança! Chamaram a gente aqui. Segurança. Quem chamou o segurança aqui? Mexendo comigo. Quem que tá mexendo?